Olá leitor Zucco, meu nome é Arianna Nunes e eu sou autora do canal Renda Maior, um dos maiores canais em Portugal sobre educação financeira e investimentos no YouTube e na realidade portuguesa e hoje venho apresentar o meu primeiro livro que se chama Multiplique o seu dinheiro, vocês podem ver, e é um livro que foi feito para ser um guia, um passo a passo, para começarmos a investir e começarmos a pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Neste livro eu vou reunir as melhores dicas dos especialistas nestas temáticas e também toda a minha jornada para que seja possível trabalharem com o dinheiro de maneira a conseguirem atingir os vossos objetivos e a segurança financeira na vida. Eu espero que gostem e que seja muito útil.